Dia 10 de abril agora vence mais uma parcela do IPTU. Como é que está essa situação? O pessoal está pagando IPTU, Leonid? É, Jota, como você bem frisou, o IPTU desse ano a gente fez ele parcelado em 10 parcelas. E aquelas pessoas que quisessem parcelar pagamento à vista ou em 3 parcelas, a primeira parcela é dia 10 de março. E agora, já foi, né? Desculpa, pagamento 10 de março. E agora a gente tem os pagamentos agora 10 de abril até 10 do 12, né? Então, e quem pagou em 3 parcelas, 10, 3 mês, março, abril e maio. Então, na verdade, a gente está levantando ainda os recebimentos, né? Durante o mês de março, que dá um balizamento para a gente saber como é que foi o andamento. Mas acredito que, pelas primeiras expectativas, a gente está recebendo dentro do que a gente tinha previsto, entendeu? A gente teve um aumento de 3%, né? No valor do IPTU do ano passado para isso. Se apesar de ter tido uma inflação de 5, a gente teve um aumento até menor. Então, agora, no final de março, a gente vai fazer esse levantamento e ver as pessoas que pagaram à vista, que fizeram um parcelamento. A gente está fechando, né? Fazendo o fechamento do mês de março. E aí a gente vai ter esses dados. Você pode afirmar que houve um pagamento maior à vista ou muita, muito mais gente parcelou? É, na verdade, assim, a gente já tem, historicamente, Jota, de 20% a 25% das pessoas pagam à vista. Então, a gente, vamos dizer assim, fazendo uma régua aqui, de 100% que a gente fatura, a gente fatura de IPTU, uns 20% a 25% ficam inadimplentes, não pagam, tem que ter uma inadimplente de 20%. Uns 20% a 25% ali também pagam à vista, dependendo do ano, do mês, e uns 50% parcela. Mais ou menos esse é o histórico, entendeu? Aí a gente vai ser... Tem um mês que a análise de imprensa é 19%, o mês é 22%. Então, eu estou fazendo uma média, mas nesse ano a gente ainda não fez o levantamento de quantos pagamentos foram à vista, mas eu acredito que fica dentro dessa faixa. Quem não pegou o seu carnê, ou pelo menos não sabe como pegar o seu carnê, qual é o caminho mais rápido? Não, as pessoas agora têm essa facilidade, as pessoas podem entrar no site da prefeitura, www.sertãozinho.sp.gov.br, eles vão ter o atalho do lado direito, vai dar serviço ao contribuinte. Nesse serviço ao contribuinte, ele pode olhar lá e vai aparecer. Segunda via de IPTU, então tem todos os impostos da prefeitura, estão nesse link. Então, ele pode clicar lá, dar o número do seu carnê e ele imprimir o seu boleto para fazer o pagamento. E esse tem sido recorrente? O pessoal tem realmente retirado o carnê via internet? Ou o pessoal utiliza mais o papel que chega aí na casa de todo mundo? É, na verdade, né, Jota, a gente faz a entrega pelo correio, né? A gente entrega todos os carnês pelo correio, o que acontece? Tem algumas pessoas que reclamam que não recebeu. Então, essas pessoas que reclamam que não recebeu, a gente pode entrar no site. Mas, assim, eu acredito que o número é menor. A maioria das pessoas ainda, tradicionalmente, espera o carnê chegar em casa para olhar o valor e fazer o pagamento. Mas existem hoje imobiliárias que usam muito mais a internet pela facilidade. O pessoal pode entrar agora e se preparar. Dia 10, mais um vencimento. Isso, dia 10 de abril, aquelas pessoas que já fizeram o primeiro pagamento. Está aí o vencimento da segunda parcela, quem fez em três parcelas também. Ok, pessoal, também se quiser antecipar todas as parcelas que deixou lá para o fim, a prefeitura agradece. Pode ser feito da mesma maneira, sem problemas. Tá certo, nós conversamos com o Leonidio, aqui direto ao ponto, no meu canal e na Rádio Comunitária. Tá certo. E aí